Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo, do canal Caraca Games! Até que enfim o game Dreamings foi lançado! Quem acompanha meu canal sabe que eu já fiz gameplays da versão antecipada do game. Vamos agora mesmo conferir como ficou a versão final do game! No começo, nada. Sem movimento, sem som. Vazio, total. Então, algo. Uma faísca, uma ideia. A ideia poderia ser qualquer coisa. Poderia... ser tudo! Luz. Cor. Formas. Formas. Sons. E mais empolgante de tudo. Vida. Todo mundo pode reger esse poder. Todo mundo tem... Um bichinho. Os bichinhos são a chave do poder do sonho cosmo. O sonho cosmo é cheio da energia deles. Esperando para você escolher o seu. Qual deles é o seu? Vamos ver. Eu vou escolher o vermelho. Sim. Esse é todo o seu. Agora vejamos o que o seu bichinho faz. Pressione e segure o botão options e seu bichinho saltará para o centro da tela. Legal. Isso. Ótimo. Seu bichinho reage aos menores movimentos do seu controle sem fio. É porque ele está vinculado ao sensor de movimento do controle. Você só tem que mover o controle um tiquinho de nada para que seu bichinho reaja. Vá em frente. Mexa o seu bichinho. Pense na barra de luz na frente do seu controle, como um raio de lanterna guiando o seu bichinho. Está vendo esse aglomerado de criatividade? Mova a pontinha do seu bichinho para tocá-lo. Isso aí. Agora, colete os dois aglomerados em cima e embaixo. Veja como é. Sim, magnífico. Você também pode cutucar a borda da tela com o bichinho para recalibrá-lo. Quando o seu bichinho ficar agitado, pressione e segure o botão options para centralizá-lo. Agora, vamos brincar no sonho cosmo. Veja se consegue pegar todas as formas dançantes. Liberte essas cores e sons. Vamos pegar tudo, gente! Muito bem! Você nasceu para isso! Uau! É uma sinfonia! Veja como seu bichinho pode afetar tudo o que ele toca. Andando, voando e saltando. Jogando pelas terras selvagens da sua imaginação. Você é incrível! Você é o máximo! Você sonha ou navega! Você! Ah, não! Você encontrou a muralha da insegurança? Não se preocupe. Todo mundo se sente inseguro no começo. Está vendo aquele tijolo solto? Use a pontinha do seu bichinho para segurá-lo. Está legal! Isso mesmo! Derrube a muralha! Agora é só puxar aqui! Vamos retirar os tijolos! Olha só esse tijolo! Quem ele pensa que é? Se livre dele! Legal! Sua ideia está fugindo! Vá atrás dela! Vem aqui ideia! Hahaha! Já quero começar esse vídeo pedindo o seu like! Quando você dá um like o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos! Então dê uma voa! Torna no like! Ela deve estar aqui em algum lugar! Ah! Mais barreiras! Acabe com elas! Deixa comigo! Lá está ela! Vamos Sonho Nauta! Corra! Hum! Escuridão! A única fonte de energia é você! O que pode fazer? Olha aí gente! Que legal! 1, 2, 3... Dream! Ah! Temos luz! Um bom começo! Se ao menos tivéssemos um jeito de explorar o lugar... Nossa! Tá muito bonito! Agora estamos chegando em algum lugar! Haha! Vamos que vamos! Será que tem um jeito de chegar lá em cima? Muito bem! Estamos quase lá! Ah! Olha só o bruto! O Sonho Cosmo ama ajudar as coisas a crescerem! Ah! Eu tenho que sair dessa forma aqui! Deixa eu ver! Olha esse chocligão! Haha! É isso! Incrível o que um pouco de cultivo pode fazer! Quase lá! Já está essa pra ajudar você! Que é você? Ok! E aí? Finalmente chegamos Dreams Seu vasto, vibrante e sublime universo de possibilidades Vamos começar a sonhar Olha só que da hora Este aqui é o meu cantinho Eu gosto de decorá-lo com as criações fantásticas Das minhas jornadas pelo sonho cosmo É um prazer pra minha amiguinha Cone Ajudar você a passear Vamos sonhar juntos? Vá até a esfera brilhante Para abrir o menu principal Tudo em Por onde você quer começar? Escolha sonho navegar Vamos começar a jogar Ou escolha sonho criar Se quiser começar a criar Vamos aqui em sonho navegar Boas vindas ao sonho navegar Explore tudo o que o sonho cosmo tem a oferecer Organizado em coleções Para te ajudar a achar o que gosta Vamos aqui em sonho de arte Apresentamos nossa aventura épica Sonho de arte Criado inteiramente no Dreams Pela Media Molecule Nossa que da hora gente Esse game foi criado inteiramente aqui no Dreams Então eu posso criar um game aqui E você também pode Muito legal hein Ok Ótimo Você chegou Maravilha Deixa eu te contar uma história Como toda a grande história Ela tem ação Humor Um vilão de primeira E o ingrediente mais importante de todos Música Eu sou o Walt Que toco o contrabaixo acústico O melhor de todos os instrumentos Sabe antes eu achava que era o melhor A nata da nata Mas a verdade é que Eu tava na sarjeta Um ninguém No fundo do poço No pior lugar que alguém poderia estar E se não fosse por um sonho Eu nunca teria voltado O sonho de arte Esse sonho pareceu tão real Mas Agora não consigo me lembrar direito Tá meio engraçado Que nem meus ajudantes Aqueles bichis feopudos Que me fizeram lembrar Do que eu não queria Pronto Acendi a luz Ah Dá pra abrir a porta Como a Leila A banda Aqui tem um LP Nossa primeira grande apresentação Na cerejeira Antes de eu Antes de eu ir embora Dá pra tocar Legal hein Xiii Deixa comigo Opa 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 Arte 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 Querido Tem que baixar o volume Tá atropelando o resto da banda Abaixar por quê? Por que vocês não aumentam? Sou o único tentando aqui Vocês querem que eu abaixe? Então tá Tô fora Tá bom assim pra vocês? Ele está bem? Um robô Esse é o depuro Eu me lembro de sonhar com o depuro Ele era o meu robozinho Que acendia Bom Até acabar a bateria Sei como se sente DP A maleta do papai? Ele nunca me deixou Abrir essa coisa chata Xiii Não dá pra abrir não hein Opa 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 Será que dá pra destrancar algo gente? Legal Consegui Francis e Raposita Tapaolho O que vocês estão fazendo aqui? Eu e a Leila Brincavamos com eles sempre Francis destruia qualquer coisa E o Raposita Era um tirador da pesada Nossa Eu posso controlar Que legal hein gente Vamos que vamos Eu me lembro desse lugar Brincávamos aqui por horas Na nossa terra da fantasia Ah Eu posso controlar Raposinha Vamos abrir aqui Vamos com a alcinha Toma Peguei Cadê a asa lança? É o dragãozinho Opa Olha só que legal Uns sapinhos Essas coisas Essas coisas Eram da minha mãe Parte da coleção Que ela adorava E Eu meio que quebrei Asa lança Volta aqui Você não devia fugir de mim Volta aqui asa lança Toma Toma Ah É só pegar Consegui Olha o raposito aí, gente Um corvo Não lembro de ter visto um corvo Repugnante no meu sonho Sai daqui, seu corvídeo esquisito Anda Vai embora Eu odeio corvos Desde que um deles arrancou o olho do raposita Eu e a Leila convencemos o pessoal Que todos eles eram controlados Por um corvo maligno gigante Chamado Rubico Espinho E? Nossa, que legal Não sabia que o raposita fazia isso Xiii, como é que vai ser aqui, hein? Ah, entendi Ah, pelo... Azalança volta já aqui Mas por que será que o Azalança está só fugindo? Espera O que está acontecendo? Opa Ei, ei Ei, bichinho Vê se toma cuidado com essa coisa Vamos abrir a caixa Não, 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 não Raposita Francis Cuidado É o Bico Espinho Ele brindeu a Azalança Solta ela Solta a Azalança O Bico Espinho O Bico Espinho Vamos puxar isso aqui Não aconteceu nada Legal, levantou o peso Esse também Agora vai Vamos abrir aqui Ai, minha cabeça Parece que pássaros fizeram um ninho na minha cabeça Esse lugar fede Eu acho que eu vou vomitar Sai de perto de mim, seu detonante O que é que tá havendo? O que houve ontem da noite? Que som é esse? É lindo Leila Veio me envergonhar na frente de todo mundo de novo Não preciso de você Não preciso de ninguém Podem ir embora Ei É o meu dragão Indo embora Vamos seguir em frente Aí, bigodudo Me deixa entrar Meu dragão tá aí dentro Dragão Aqui não tem dragão nenhum Só passageiros Com bilhetes Relaxa, bigodudo Pois saiba que eu sou uma parte importantíssima do sistema de transporte Senhor E essa franja aí na sua cara Precisa comprar passagem? Como é que é? Eu ganhei o título de bigode do ano sete vezes seguidas E de onde vem sua fama? Nossa Será que dá pra você ser menos chato? Sua missão tocou o meu coração Suba a bordo Mas preste atenção Logo chegaremos à última estação Tenho que pedir uma humilde contribuição O bilhete dourado para subir a bordo Por que a cara amarrada De quem não gostou de nada A grosseria é uma furada Bata palma e pé na estrada Sei que quer subir a bordo Eu tenho um remédio sim Jogue essa arrogância fora E dê esse bilhete aqui Só tem uma coisa que eu procuro P-I-L-H-E-T-E Por onde andou? Que cara horrível Ops não quis ser intrometido Sei que tá bom, mas vou falar Seu terno é velho e vai rasgar E foi homem da música Que cheira queijo e tá na rua Tente ser feliz aí Mas tem um bilhete aqui Só tem uma coisa que eu procuro P-I-L-H-E-T-E Bilhete, por favor Eu não tenho bilhete Se eu tivesse Eu... Onde o sol não toca Nada me irrita mais do que um bancho Tudo bem Como é que a gente vai encontrar esse bilhete? Vamos aqui Aí Você Sabe onde eu compro um bilhete? Alô Ah, droga Isso nunca aconteceu Ei, eu te conheço Você podia ter virado um baixista famoso, né? Bom Todos podiam ter virado alguma coisa Moça Nem me fale Engraçado como a vida sai do controle, né? Vai me dizer onde eu compro um bilhete ou não? Senhor Agora eu só tô preocupada em arranjar o que comer Acabou de arrebentar uma corda e eu não tenho outra Sua catela parece entediada Isso é porque ela tá ouvindo a sua voz Não tem nada melhor pra fazer do que ficar aqui à toa? Ei, não tá fácil Ih, uma corda do banjo acabou de arrebentar Muito bem Obrigado Por não me ajudar na caça ao dragão Olha só, gente Tem um piano aqui na rua Aqui na estação Pertences perdidos Mais conhecidos como Coisas grátis Toca um piano aí Aqui tem um covo O que eu tô fazendo? Ninguém quer me ouvir tocar Olha só Tem uma mala aqui Achava que era mais engraçado Nossa, o que é isso aqui? Vamos abrir? Ah, pra olhar tem que vir aqui Caraca É nisso que dá abrir latas aleatórias Olha aí o que tem Vamos coletar Uma gaita Vamos ver o que tem aqui Tem biscoitos Sempre guarde seus biscoitos no bolso Vamos abrir essa garrafa Vazia She tá vazia, gente Já vimos tudo o que tem aqui Tem outra mala Isso é A minha mala A Leila me deu isso De aniversário Nunca tem nada pra ela Olha só Que da hora Uma câmera fotográfica Ah, vamos olhar Um filme Um chapéu Um chapéu Um pandeiro Minha juventude Minha juventude Opa Opa Ah O que é isso aqui? Perda de tempo Perda de tempo Ninguém vai aparecer Mesmo Pronto Já vimos tudo por aqui É, não tem mais nada não Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos consertar o banjo Me dá isso Me dá isso Peraí, o que você tá fazendo? Me devolve Pronto Você consertou? Valeu Tá perfeito Bom, não se anime demais Isso não vai te fazer tocar melhor Espera Por favor Toma isso Um bilhete? Claro Pode ficar Você tá me dando isso Qual é a pegadinha? Sem pegadinha Você fez uma coisa legal por mim E eu quis retribuir o favor Ah Tá Uma coisa legal Valeu Eu acho Muito bom Gente Agora temos o bilhete Oh Aqui está Vossa majestade Fez uma coisa legal por mim Uma coisa legal? Eu senti algo que há muito tempo não sentia Difícil de descrever Uma sensação esquisita Um negocinho no coração Ah, entendi Agora vamos jogar com o robô Com aquele robôzinho dele Eu só queria acender Vamos tentar colocar energia nesse robô Vamos tentar colocar energia nesse robô? Legal! Não! Como é que eu vou passar ali? Será que é no pulo duplo? Isso mesmo Isso mesmo Opa Ah, tem tempo Tudo bem Vamos de novo Que nem nos vários tempos DP Opa Consegui Olha só que bonito Eu esqueci que o DP fazia isso tudo Eu esqueci que o DP fazia isso tudo Opa 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 Ah, não dá pra colocar energia neles não Eu devia prestar mais atenção onde coloco essas coisas Tipo Para onde é que eu tenho que ir? Aí ele sai girando Aí ele sai girando Legal Não Não, 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 não Bico Espinho Saia do meu sonho. Deixa ela em paz, seu maluco empenado. Estou indo te salvar, Asalança. Vamos salvar o Asalança. Vamos que vamos. Ah, entendi. Opa, peguei. Caraca. Ai, meu Deus. O caminho está se destruindo. Caraca. Legal. Peguei. Vamos lá, amiguinho. Tenho que trocar de personagem. Vai, raposita. Nossa, que raposinha bonitinha. Asalança? O que ele fez com você? Opa, opa. Essa é uma missão para elas. Ah, entendi. Legal. Vamos que vamos, raposita. Sai de perto dela, seu cara de pombo. Vamos salvar essa lança. Ai. Raposita não pulou. Vou ficando por aqui. Vamos que vamos, raposita. Caraca. Vamos salvar o Asalança. Pegamos você, Asalança. Estamos caindo de novo. Sempre caindo. Para longe da Leila. Longe da banda. Longe da música. Eu nunca vou parar de cair. Qualquer um pode fazer um jogo aqui. Até você. Hahaha. Muito legal, hein? Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like. Se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.